Põe na tela aí produção porque um criminoso ou criminosos provavelmente mais de um foram até as obras da construção do cemitério, novo cemitério municipal aqui de Piranhas e levaram cerca de quinze sacos de cimento. Hoje pela manhã o prefeito entrou em contato com a nossa reportagem, encaminhou um vídeo aqui pra gente, mostrando ali a situação. É o cemitério, o novo cemitério tá sendo construído ali no prolongamento da Avenida Brasil Central, ali na saída pra Caiapônia. Os trabalhadores chegaram hoje pela manhã pra trabalhar nessa segunda feira, dia seis de maio. Quando chegaram, detectaram que os sacos de cimento estavam faltando. Vamos acompanhar aqui, é um vídeo rápido, o prefeito narrando a situação que ele encontrou ali. Vamos acompanhar. Jota, hoje é aqui na... Aqui é onde está sendo construído o cemitério, foram furtados, né? Tem o rastro, aqui alguns rastros. Foi furtado hoje alguns cimentos, né? Essa noite. Essa noite. Então ainda... Foi deixada essa bíblia aqui ainda, né? Então assim... Os meninos aqui da... Que tá na equipe, eles chegaram aqui pela manhã e já viram, né? Que... Teve alguém que esteve aqui hoje, né? E furtou alguns materiais aqui. Alguns não, o material, né? Que foi constatado até agora só o cimento e deixou esses daqui. Aqui tinha um monte aqui, aproximadamente uns quinze sacos, né? E foram furtados. Então quem tiver vendendo cimento por aí ou comercializando aí de forma mais barata, né? Entrar em contato aí com a polícia militar. Esse é o alerta, né? Então do do prefeito Marco Rogério Chicão, a polícia já foi avisada. Aproveitar nossa grande audiência aqui no rádio e também na internet, no YouTube, pessoal que tá acompanhando as imagens agora, você ver alguém aí vendendo cimento. Cimento não se come, né? Então o pessoal vai querer vender, comercializar. Não sei se alguém que tá com obra também, com alguma construção, mas se alguém oferecer aí cimento num valor abaixo do mercado, tá tentando vender, procure a polícia. Pode ser o cimento furtado ali da obra do novo cemitério. Ah, Jota, o que que eu tenho a ver com isso? Lembre-se bem, obra pública é feito com o meu, com o seu dinheiro. Então esse, esse criminoso ou criminosos, eles furtaram, não da prefeitura, mas furtaram o nosso material, né? Que nós pagamos com o nosso dinheiro, que é arrecadado através, que é conseguido através de impostos. Então fica aí o alerta, entra em contato com a polícia, caso chegue alguém oferecendo cimento abaixo do mercado, cerca de cinco, quinze sacos, ah, melhor dizendo, né? Foram subtraídos ali da obra do novo cemitério municipal aqui da cidade de Piranhas.